Hilux Mineirinha, reta final da revisão pós compra. Dá uma olhada aqui como é que ficou. Olha esse cubo dianteiro montado aqui, maçada. Olha aí. Show de bola, né? Olha o menino chinês trocando aqui o fluido. Olha aí, maçada, como é que ficou. Você lembra como é que estava antes? Vou vir na parte 1 do vídeo. Pode então. Quer saber como é que a Mineirinha chegou nesses pontos aqui? Acompanhe o serviço dela após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. Sim, um canal voltado. Um canal de uma oficina mecânica, ou melhor, de uma automecânica especializada nas brutas 4x4 do nosso Brasil, Varonil. E olha o que nós temos aqui. A segunda parte da revisão da Hilux Mineirinha. Sim, é isso aí. A gente começou, como eu falei, sábado passado. Vocês viram a desmontagem, certo? E as perguntas da semana. Hoje, o sábado seguinte, será a montagem. E já começamos o serviço de montagem. E deixa eu mostrar para vocês ali. O Zeba passou e mandou lembranças, beleza? Vamos lá. Muito bem, moçada. Protocolo Águia, vocês já conhecem. A sepsia do local que será feito o reparo, certo? Olha aqui a lavagem da frente aqui da camionete. Veja só, certo? Tudo bem lavado, certinho. No começo, vocês viram que estava fora do alojamento aqui, fora do encaixe. Certo? Agora está encaixado aqui. Muito bem. Lembram, na primeira parte, que eu mostrei o vazamento aqui na igrejinha. Vem aqui assim, ó, o vazamento aqui. Certo. Olha a igrejinha fora aqui. Olha lá fora. Você consegue identificar o que está errado ali? O que tem de errado aí, moçada? Deixa eu limpar aqui que vocês vão ver melhor agora. Olha isso aqui. Percebeu já ou não? Deixa eu limpar mais aqui. Moçada, o Zeba não tem limite, viu? Não tem limite. Não tem. Olha aí. Moçada, ele não colocou junta, não colocou silicone, não colocou nada. Só colocou a peça lá. Isso mesmo vocês estão vendo aqui, dá uma olhada. Ele somente colocou a peça lá. Ele não colocou a junta, o silicone, nada, nada, nada. Só enfiou lá e pronto. Olha aí. Olha aqui, gente. Não tem junta, não tem nada. O Bruno estava avançado daquele jeito. Brincadeira, né, moçada? Brincadeira. A engrenagem do virabrequim dianteiro aqui embaixo, ele colocou virada. A igrejinha sem silicone. Então, moçada, olha aí. Revisão brutal pós-compra na Mineirinha, moçada. Na Mineirinha, revisão brutal pós-compra. Que coisa, né? Que coisa, moçada. A junta de tampa de válvula também precisa ser trocada, porque foi necessário tirar a tampa de válvulas para remover a igrejinha. Olha aí. Olha que beleza, moçada. Motor. Está vendo, ó? Por isso que quando você coloca o óleo novo no motor diesel, ele fica preto na hora. Então, é assim, preto aí, moçada. Moçada, esse aí é o óleo do motor. É assim, certo? Esse aí não tem como a gente brigar com o tema. O tema é esse. Esse aí é o jeitão da madeira. O óleo é dessa maneira aí. O motor é assim, certo? Então, está aí, moçada. A Hilux Mineirinha. Começou a montagem. Então, já lavamos aqui o cofre do motor. Vocês estão vendo, ó? Já foi feita a lavagem do cofre do motor. A parte aqui. O filtro de água será trocado, o filtro de combustível, o filtro de lubrificante. Combinado? Moçada? Então, é isso aí. Serviço Top Gun. Toda vez que eu falo isso, eu lembro do riquinho. Então, moçada, vamos corrigir isso tudo aí com junta nova. Retentores novos, os dois retentores da frente. Esse aqui. Olha que marca que é, moçada. Sabó. É, retentor vai ter que ser corteco mesmo. Não tem jeito. Vou ter que providenciar retentores corteco, moçada. Não vai ter jeito. Beleza? Então, é isso aí. Começou a montagem. E como eu já disse em algumas vezes. A última peça a ser desmontada é a primeira a ser montada. Você assistiu o vídeo da parte 1? Assistiu o vídeo parte 1? Então, é esse vídeo aqui, ó. Parte 1 desse vídeo. Tá nesse card aqui. Na partilha a gente desmontou. E vocês perceberam que a parte da corredentada foi a última. Último componente, último conjunto de peças a serem desmontadas. Na montagem, ou na remontagem, está sendo o primeiro. Beleza? Vou colocar todos os retentores corteco aí agora na Hilux Mineirinha. Beleza, moçada? Vou ter que colocar todos os retentores corteco. É isso aí. Original, infelizmente, a gente ainda não tem mais, né? A disposição. O do comando de válvulas. Dica do Netão aqui, hein? É o mesmo de todas as Hilux, tá? Todas as Hilux. 2.8, 3.0, Hilux nova. Até 2015, né? ACW4. É o mesmo retentor. É só você pegar e colocar o original e pronto. Combinado, moçada? Então, pronto. É isso aí. Vamos seguir agora com a montagem da Hilux Mineirinha. Combinado? Bicada no like. Junta da tampa do cárter. Tampa do cárter. Tampa de válvulas. Da Hilux Mineirinha. Aqui ela, ó. Hilux Mineirinha. Olha aqui, moçada. Junta da tampa de válvulas. Tá aqui, ó. Montada, certo? Montada não. Trocada. Aí, moçada. Mais uma vez. Alguém trocou essa junta. Jogou fora junto com os tuchos. E tava sem os tuchos. A gente fez o quê? Colocamos os tuchos no lugar aqui. Conseguimos os tuchos de outra junta. E colocou, ó. Beleza? Tá os tuchos de aqui. Esse tucho aqui também. Se montar sem ele, não dá aperto, moçada. Não dá aperto. Como vocês viram aí. É impressionante. Como o pessoal tira essa junta e não tira os tuchos. Monta sem. Como é que aperta depois, hein? Sabe como não sente que tá apertando? Não sente que tá apertando o... Tá esmagando a junta. Ó. Agora aqui, ó. Silicone novo ali, ó. Você tá até pra ver o silicone aqui, moçada. O silicone aqui. E aqui no... Retetor novo, beleza? Moçada, o silicone pode sair pra fora, tá? Ele só não pode entrar pra dentro. Então, aqui o menino chinês tem a tática até. Então, aqui já tem a tática, vocês sabem. Menino chinês. Aqui... Tá... Tá... Tá no style, beleza? 100% aí... Na montagem da Hilux Mineirinha. É isso aí, moçada. Da Hilux Mineirinha. Montagem da Mineirinha. Deixa eu ligar aqui o farol. Acho que é melhor que o farol, né? Olha aí, moçada. Polia nova no lugar. Retetor novo. Colou a igrejinha aqui de cima do retentor do comando. Rolamentos novos na polia louca. Essa aqui é polia louca, ó. É só uma polia de esticamento mesmo. Não tem ponto, tá? O que tem ponto é aqui. No comando. Tem o ponto na bomba. E aqui. E o ponto lá no virabrequim. Aí o retentor vai ser montado ali atrás, embaixo também. Certo? E aí a gente vai colocar o retentor. A polia na posição correta. E... Acabar a montagem. Beleza, moçada? A ajuda do tampo de válvula também está no lugar. Olha que beleza. Lavadinha. Pintadinha. Serviço Top Gun. Devidamente vedada. Olha aí, moçada. Que beleza, né? E agora vamos acabar de montar essa linha do motor. E partir para a suspensão. Ó. Os rolamentos já estão lavados. Olha aí, moçada. Olha aí, ó. Protocolo AG. Olha a limpeza desse rolamento. Show, né? Tudo lavado. As rodas livres também estão desmontadas. Vamos montar as rodas livres novamente. Na hora de montar a roda livre, eu acho que eu vou fazer um vídeo exclusivo montando a roda livre. Estou pensando nisso aí para mostrar para vocês como é que eu monto essa roda livre aí. Beleza, moçada? Se der tempo. Porque está uma correria santa aqui, moçada. E vocês sabem. Estou com a secretária nova. O que acontece, moçada? Estou com a secretária nova. Aí tenho que ensinar a menina. Tenho que entender os clientes. Tenho que fazer venda. Tenho que gravar os vídeos. Enfim. Cara, está aquela correria santa, sensacional. Mas vamos lá. Vou tentar fazer um vídeo montando a roda livre. Combinado? Não deu para fazer desmontando. Porque já desmontaram. Mas é isso aí. Vamos lá, moçada. E vamos acabar de começar o protocolo AG aqui nas outras peças aqui. Beleza? É isso aí. E aí E aí E aí Montagem da Mineirinha. Olha que espetáculo, moçada. O serviço protocolo AG. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha as pinças de freio. Prontas para voltar para a gabinete. Olha aí. Revisão brutal. Pós compra. Beleza? A manga de eixo lavada. Olha aí. Manga de eixo lavada. Pivô novo. Rolamento do cubo montado. Graxa azul. A graxa azul. Graxa azul. Semi-eixo com as coifas novas. Serviço top gun. Top gun. O henquio vai perder a noção. Porque toda hora você fala no top gun. Olha moçada. Aqui a parte do motor Também está feita. Corrêa dentada. Tampa do motor. Retentores. O alojamento. Tudo certinho. Olha que beleza. Show de bola, né? Então você está seguindo aqui a montagem da mineirinha. Desse lado aqui também. Cubo já montado. Graxa azul. A manga de eixo. A ponta de eixo. Olha a carcaça lá, maçada. Carcaça. Pintada já. Carcaça diferencial. Prontos. Já vamos. Assim que acabar o serviço dos molejos a gente termina. O molejo está aqui. Na sala de justiça. Enquanto isso na sala de justiça. Olha o molejo está pronto. O molejo está pronto. Bucha nova. Pino de centro novo. Vamos arrumar outro molejo agora. Deixa eu tomar o molejo aí. Vamos arrumar ele. Beleza, moçada do BDA? Faço essa comparação aqui entre esse molejo que está pronto e o que vai passar ali pelo protocolo AG ainda. Beleza? Moçada, sala de justiça. Na sala de justiça é essa aqui, ó. Sala de justiça, já falei. É assim. Aqui as rodas livres da mineirinha. Pintadinhas de vermelho aqui. E aqui a sala de montagem. Sala de montagem. Ó a outra metade da roda livre aqui da mineirinha. Olha aí. Beleza, moçada do BDA? Então está aqui, ó. Que a sala de montagem é mais organizada, mas também tem a sua leve baguncinha, né? É isso aí. A concorrência fica em desespero. E está aqui o restante da montagem e prossegue, beleza? As bandejas lançadas do superior estão aqui, ó. Uma bandeja, as buchas. Perceba, uma bucha nova. Foi trocada recentemente essas buchas aqui, ó. Está vendo? Não é velha as buchas. Mas desse lado aqui, nessa bandeja aqui. Olha aí. Deram um pinceldo aqui. E a arruela de pressão colocaram. Está escapando. A porca original é essa aqui com trava. Botaram essa porca normal. Dá pra ver que a rosca foi feita no torno. Então está com problema essa bandeja aqui. Essa aqui está ok. Vamos ter que trocar aquela bandeja ali. Não pela bucha. Mas prevenindo que se der algum problema. Beleza, moçada? Então é isso aí. Hilux Mineirinha. Seguindo a revisão brutal. Pós compra. Show. Essas bandejas. Ainda falando das bandejas um pouco. A gente fica assim na dúvida, né? Porque a bucha está nova. O puxamento é novo. Mas está com problema na montagem, ó. Essa porca também foi trocada. Essa aqui é a original. A diferença, ó. Está vendo? A original tem essa trava aqui, ó. Essa aqui foi trocada. Complicado. Complicado. Complicado, moçada. Enfim, moçada. Eu vou ter que... Complicado. Porque a peça... É assim complicado. Porque a peça não está com defeito, mas... Não está... Está nova, mas tem um defeito. Aliás, a peça, a bucha está nova, mas tem um defeito. Enfim. Vamos ter que tocar essa bandeja aí. Combinado? Eu sei. Esse aqui é o orçamento que vocês vão querer saber o valor, né? Se tem um serviço que vocês vão querer saber o valor, vai ser esse. Se eu ouvir o marco autorizar, eu falo numa live aí. Beleza? Eu falo numa live. Depois. Aproveita aí agora. Que você está achando top esse vídeo que eu sei. E dá uma bicada nesse like. Suspensão traseira com a carcaça no lugar. Olha que beleza. Olha o olhar de concentração do menino chinês. Filho de dona Salete. Olha aí, moçada. Grampos novos. Vocês viram a solda aqui na carcaça. Aquele buraco da bala lá, o menino chinês arrumou. Entendeu? Agora já montou, não tem mais como mostrar, né? Mas vocês viram que está arrumadinho, certinho, bonitinho. O filho de dona Salete. Olha o talento que ele está dando ali. Para montar o diferencial ali. Está com vazamento, ó. Lixando com a lixinha, tirando toda a impureza. Para quando assentar ali o diferencial com a carcaça, com tudo ali, ó. Fica nota 10. Olha aqui, moçada. Os grampos novos. Show de bola, hein, menino chinês. Sensacional. Olha lá. Hora do limpo contato agora. Protocolo Águia. Uma forma superior de manutenção automotiva. O diferencial está aqui, ó. Também limpinho. Prontinho para voltar. Lá para a carcaça. Amorcedores traseiros também novos. O milionário já está agarrado na orelha do lado de cá, hein. O milionário. Olha aí, moçada. Milionário. Agarrado na orelha aí, meu filho. Olha aí, moçada. O rei Leônidas. Moçada aí, ó. Graxa azul. Graxa azul. Montou. Essa bandeja aqui vamos usar mesmo, mas o pivô é novo, ó. Pivô novo. Pivô de baixo também novo. Vamos engraxar os cubos, moçada. Olha lá, já estão engraxando. Vamos montar cubos e roda livre. E, moçada, eu falei que ia fazer um vídeo montando a roda livre. Não deu, né? Moçada, não deu. Não deu para fazer. Mas olha a roda livre aí, pronto, agora. Para voltar para cá. Olha aí. Olha aí. Beleza? Roda livre. Lembra a cor que ela estava? Toda cinza. Pois é. Agora está originalzinho, ó. Original, protocolo águia, moçada. Original no protocolo águia. Lá o milionário montando. Então, é isso aí. Montagem da mineirinha. Olha aí. Olha aí. A frente montada. Moçada, faz o seguinte. Eu vou fazer um vídeo. Na mineirinha não deu tempo. Vou fazer um vídeo. Ó, o asfalto está com medo do centro, ó. Vou fazer um vídeo. Depois montando essa roda livre, beleza? Em todos os detalhes. Está aqui ela pronta aqui, ó. Passou pelo protocolo águia. Show de bola, hein? Show de bola. É isso aí, moçada do BDA. Seu canal de caminhonetes classe A. Hilux Mineirinhas. De Itajaí, Santa Catarina. O proprietário mora de Itajaí, Santa Catarina. Comprou ela em Belo Horizonte. Uau! A VEGA! E de Belo Horizonte passou aqui esse dólar pra fazer essa revisão brutal pós compra. Show, né? É isso aí. Hilux Mineirinha. e o menino chinês. O Samurai Solitário. Ele mesmo, moçada. Está agarrado. Está agarrado na orelha. Da mineirinha, moçada. Vamos ver o outro lado. Vamos ver como é que ficou, moçada. Olha aí, moçada. Suspensão montada agora aí. Protocolo Águia. Gostaram, moçada? Suspensão. Revisão brutal pós compra. Show de bola? Deixa eu terminar de montar aí, moçada. Não está pronto. Está no meio do serviço, beleza? Olha a traseira aqui, moçada. Sapatas de freios novas. Dei lavado, higienizado. Serviço Top Gun, chique show. Está vendo aí? Tem que lavar, tem que limpar pra montar. Mas olha que beleza aí, ó. Olha que style. MG Freios. Você já conhece a nossa... Nós trabalhamos com a MG Freios. Carcaça pintada. Revisada, grampos novos. Pino de centro. Duas palavras, menino chinês. Parabéns, hein? E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Daqui a pouco volta o tanque. O tanque vai bem nesse alojamento aqui, ó. Bem nesse compartimento aqui, ó. O tanque é preso nesse suporte aqui, ó. Três parafusos aqui. E três aqui, ó. O tanque vem pro lugar. Vamos trocar essa aqui, ó. Que está amassada, ó. Está vendo? Vamos trocar, botar um que a gente tem ali. Daquele talento. E o filho de Dona Salete está aqui, ó. O samurai solitário. Filho de Dona Salete. Está ficando chique, hein, China? Está ficando chique a mineirinha, hein? Então é isso, amassada. Revisão brutal pós-compra. E o Oscar vai para a Toyota Riluquist Minerinha. Minerinha. Twizy of Minas. Entenderam? Twizy of Minas. Queijo de Minas. É isso aí. Ó, amassada. Estamos aqui na reta finalíssima da revisão brutal pós-compra. Olha a dianteira pronta, amassada. Aqui, ó. Olha aí. O que vocês... Lembra como é que estava no começo? Lembra que eu mostrei que estava travado? Ou melhor, estava free. Né? Como está aqui agora, free. E estava rodando o semestre. Certo, ó. Vou deixar frio. Vou rodar o cubo. Olha aí. Que beleza, hein? Que beleza. Muito bem, amassada. Aqui agora. Vou colocar no lock, ó. Até o peso. Aquele peso da mola. Travou. Olha lá. Só com a mão só. Vou nem... Deixa eu pegar uma... Flash Neg, roda pra mim aqui, Flash Neg, por favor. Chama o Flash Neg, amassada. Ele mesmo, amassada. Flash Neg. Roda o quê? Roda o... Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Cu pra mim, hein? Roda o cubo. O que você pensou? O que você... Não, o que você entendeu? Olha lá. Olha lá, amassada. Tá vendo? O semelho traçado, ó. Traçou, ok. Volta aqui pra gente ir aqui pro free. Ó, amassada. Com a mão, certo? Roda pra trás. Roda pra trás, ó. Rodou pra trás. Olha lá. Destravou. Pronto. Beleza? Vamos do outro lado agora. Lembram que do outro lado estava travado, travado, duro. Pois então. Vamos ver aqui agora como é que tá? Pera aí. Isso, fica de cá de novo. Fica pra cá. Vamos lá, amassada. Semieixo livre. Roda livre no free, ó. Com a mão. Que beleza, hein, Flash Negri? Olha aí, amassada. Roda livre. Semieixo travado. Volta com a mão. Olha lá. Dá uma resinha como sempre. Pra frente. Tá aí. Pronto. Destravado, amassada. Beleza? Então, cubos engraxados. Roda livre revisada. Pintada. Emperequetada. Pinça de freio no style. Tá esperando chegar o setor de direção, amassada. Tá vindo de fora. Acho que segunda-feira tá aqui. Quatro morcedores caiabas novas. Olha aí que beleza. O chassi a gente deu uma mãozinha de tinta nele. Vocês viram como é que tava antes? Lembra como é que tava? A gente deu uma mãozinha de tinta aqui. Onde tava mais queimado. Olha aí, amassada. O chassi ali, ó. Deu uma mãozinha de tinta nele. A bandeja desse lado aqui a gente colocou nova. E na traseira aqui também, amassada. Campanas fremax novas. Sistema de traseira novo. Tanque no lugar. Limpo. Higienizado e pintado. Cardan recuperado. Cardan trocou luva. Espinga novo. Rolamento novo. Trocou todos os fluidos e lubrificantes. Lembre-se daquele detalhe, tá? Óleo de câmbio manual de raio-luquinha. Esse aqui, ó. 75W90 GL4. Olha em cima aí. GL4, GL5, certo? Óleo sintético. 75W90 GL4. Esse é o do câmbio. Esse aqui foi o do motor, né? O 15W40. E nos outros diferenciais, a gente colocou... O... A gente colocou o 75W90 GL5. Aí o banco tá fora aqui. Estamos dando aquele talento dos bancos. Vamos dar o talento por dentro. Mostrado desse aqui. Banco mexendo assim com tudo no carro. Isso aqui é herança lá da Orion Veículos. A concessionária Toyota de Vaza Grande, com a qual eu trabalhei. Que lá é o seguinte. Não importa o que o cliente reclamasse, a gente tinha que arrumar. Então a gente sabia de tudo um pouco. Todo mundo sabia muito de alguma coisa e de tudo um pouco. Porque era banco, lanterna, para-choque, acessórios. Tudo... É... A gente fazia tudo um pouco. Beleza? Então quando o cliente reclamasse essas coisas, a gente tenta consertar aqui. Se for uma coisa mais especializada, aí tenta encaminhar... Se for o caso de banco, para a tapeçaria, enfim. Mas o que dá para a gente... A gente tenta arrumar aqui para o caso aí style. Combinado? Por exemplo, olha isso aqui, ó. As rodas. Olha que top estão ficando as rodas da Mineirinha aí. As quatro rodas pintadas, moçada. Certo? Pintadas. Vão ser balanceadas agora. E volta para a caminhonete. Combinado, moçada? Então é isso aí. Hilux Mineirinha. Revisão Brutal pós-compra na reta final. Agora estamos fazendo a partinha em perequetamento. Esperando algumas peças. Beleza? É isso aí. Esse é o menino chinês, moçada. Dá uma olhada. Está dando um talento ali. No Santo Antônio. Olha que beleza, moçada. Olha que beleza. Meus parabéns, menino chinês. Moçada, já são seis horas... Dezoito horas e cinco minutos. Estão escutando a melodia? Mostra a melodia, então. Escuta a melodia. É muita melodia. Moçada, olha a roda como é que ficou. Estamos finalizando o carro nessa hora. Por quê? Porque a gente precisa mandar amanhã no caminhão. A gente vai mandar ela amanhã no caminhão, moçada. Então a gente vai ter que terminar ela hoje de qualquer maneira. A parte de faróis, seta, pisca. Revisão Brutal pós-compra. Olha aí. Show de bola, né? Motorzinho fusionando. Olha como é que ficou aí, moçada. Show de bola, moçada. Aqui. Lembra lá no começo que estava fora, ó. Vendo essas duas encaixezinhas aqui, ó. Essas duas... Veiradas aqui, ó. Encaixa aqui. Muito bom. Muito bom mesmo. O ministro dele está terminando ali. As rodas. Olha aí, moçada. As rodas foram pintadas. Calotinha preta. Porcas pretas. Certo? Aqui também, na frente. A calotinha pintamos de preto. Roda livre. Ficou original. Não vai dar para fazer aquele vídeo, ó. Que já é de noite. A gente tem que embarcar a caminhonete. Eu tenho que alinhar. Tenho que testar. Olha aqui a mineirinha, moçada. Pintura original do capu, ó. A Roda U recomenda essa no bicicleta antes. É isso aí, moçada. É isso aí. Nota 10. Daqui a pouco eu vou tirar ela ali no meio. E aí a gente vai fazer um vídeo encerrando ali, beleza? Moçada, olha o talento do Flash Negra aqui nessa lente aqui, ó. Essa lente, moçada, ela é da garbosa. Como a lente dela estava muito fosca queimada. Olha o Flash Negra. Ele tirou, pintou aqui por dentro a moldura. Tá vendo aqui a moldura pintada de cinza. E invernizou a lente, moçada. Olha aí. E fiz isso agora, moçada. Olha só essa lente aí como é que ficou. Invernizada, moçada. Olha só. Sensacional, moçada. Aqui a parte dos primeiros socorros da caminhonete, né? Macaco, chave de rosa, triângulo. O menino chinês. Montando os bancos e o... Olha essa dupla, moçada. Olha essa dupla. Menino chinês de Flash Negra. Esses meninos. Não trocam por nada nesse mundo. Vai lá, Felipe. Trabalha, menino chinês. Trabalha. Não tem que terminar, moçada. Beleza? Olha aí, moçada. Revisão brutal pós-compra da mineirinha. Moçada, não tá aquele... A gente não vai fazer aquele pente fino na final, moçada. Infelizmente. Não é tão como assim, não. O que aconteceu? Surgiu um caminhão aqui amanhã. E aí vai levar ela, entendeu? Vai levar ela meio na faixa. Então vou ter que embarcar essa caminhonete amanhã. Tem que terminar hoje. Então o vídeo vai ficar assim, esse final dela aqui. Mas foi bem detalhado, né? Foi bem detalhado. Beleza? Já que é segunda parte da mineirinha. E é vinte sabadão. Daqui a pouco, pergunte ao mecânico netão. E aí vai levar ela. E aí vai levar ela. E aí vai levar ela. Bom dia! Como vocês acompanharam o nosso ilustríssimo vice-presidente. Luz saudando com bom dia. A caminhonete não saiu. Apesar daquele esforço da gente ter feito ontem à noite. Ficamos aqui, moçada. Até um pouco avançou o horário. Porque ela tinha que embarcar hoje. Mas eu já liguei para o baiano, que é o nosso guincheiro. Falei para ele, segura o cara aí. Ganha um tempo. Preciso pelo menos de duas horas. Muito bem. O que aconteceu, moçada? O coxim do motor e do câmbio tem que ser trocado. Está vibrando muito. Eu estou ontem à noite para fazer o teste dela. Vocês acompanharam até no vídeo aí, né? Teste noturno. Primeiro teste noturno. Muito bem. Eu tive que falar para o... Liguei para ele e falei, olha, não consigo despachar. Temos que trocar esses coxim. Eu não posso mandar dessa maneira para vocês. Está vibrando muito. Ele reclamou da vibração, né? Um pouco, eu acredito que parou. Porque aquele coxim lá, aquele semejo rodando em falso estava vibrando. Mas tem uma vibração de ancoragem, de câmbio, de câmbio, de motor. Portanto, nós vamos ter que trocar esses coxim de motor e câmbio. Beleza? Não tem jeito. Aí, vocês já sabem que algumas vezes eu já falei. Tem que ser peça original. Esses coxinhos da modelo Garboso não tem outra forma de ser corrigido, a não ser com o original, moçada. Então, está aqui, olha. Para a alegria de muitos, né? Olha que beleza, moçada. Olha que beleza. Esse aqui é o coxim do câmbio. O número original dele, para você quiser comprar para a sua. 1237154060. 12361. Esse aqui é o do motor agora, ó. 123615421. Insulator Engine. Então, coxim do motor em inglês é Insulator. Insulator Engine. 123615421. Insulator Engine. Insulator Engine. 123615421. Engine em inglês a gente sabe que é motor, Insulator, coxim. Aqui está só Insulator. Beleza? 1237154060. Combinado, moçada? Então, está aqui, ó. Netão, quanto que é essa peça aqui? Esse coxim do câmbio aqui, ele está... E os dois coxim do motor... Fica na faixa de... E aí? Você quer saber o preço desse coxim do quê? Fala a verdade. Você quer saber do quê? O coxim do câmbio, 1375. E o coxim do motor, os dois, está 699 cada um. Então, na faixa de 1.400 os coxim do motor, os dois e 1.300 do câmbio. Beleza? Original, dessa maneira que vocês viram aí. Netão. Mas é caro. Eu tenho um coxim de 70 reais. Isso. Eu vou tirar o coxim aqui. Vocês vão ver como é que... Eu vou falar para vocês o seguinte. Esse coxim do motor, eu acho que ele não está quebrado. Ele é tão ruim que está vibrando muito. Então, eu vou tirar aqui para mostrar para vocês aqui se está quebrado ou não. Mas é muito ruim. Aí, esse valor, eu não vou dizer que é um valor financeiro baixo para uma peça. Não vou dizer isso. Mas eu vou fazer o seguinte. A da garbosa que eu troquei, tinha 20 anos de uso. 20 anos. Ou melhor, eu troquei em 2018, né? Tinha 18 anos de uso. 18 anos de uso. Eu acho que não é caro essa peça. De jeito nenhum. Não é caro. Se você trocar numa garbosa dessa aí, o pau está cantando o asfalto, moçada. E você trocar numa garbosa dessa aí. Com certeza, é daí para mais o tanto que você vai andar com esses coxinhos ali. O coxinho do câmbio, eu não sei se consegui mostrar para vocês, ó. Ó. Partido. Bem aqui, ó. Está vendo, ó. Original ainda. É original. Esse aqui tem 21 anos aqui. 20 anos. Original, ó. Partido aqui, ó. Beleza? Então, moçada. Vamos fazer agora a troca dos coxinhos, do câmbio. Olha lá, o do motor está ali, ó. Ali, o do motor está ali. Beleza? E já que não estava para ver ontem, moçada, olha como é que ficou o serviço aí, ó. Olha aí o serviço aí embaixo aí. Top Gun. Serviço Top Gun. Coxinhos do motor removidos. Olha aí. Dá uma olhada. Espero que a marca não apareça. Moçada, essa marca aqui, ó. Não adianta colocar. Vibra demais. Olha só. Onde que ele estava encostado aqui, ó. Está vendo? Com o peso do motor, estava encostado aqui embaixo. Certo? Esse aqui está bem pior, ó. Estava encostando isso aqui no carro, ó. Estou encostando aqui, ó. Deixa eu ver. A marca está desse lado aqui. Vou mostrar esse lado aqui. Olha aí, moçada. Está vendo? Às vezes não é nem o problema de... Do coxinho está rompido. É que ele é tão ruim que ele vibra que... Meu Deus do céu. Então, não adianta. Tem que ser original. Coxinho do motor e câmbio dessa Railux modelo Garboso. Eu desconheço qualquer marca a não ser original que sirva. O do câmbio está realmente quebrado. O desílio está partido. E os do motor estão cansados. Não cansados, não. É tão ruim que eles estão amontoados em cima do outro. Estão sentados em cima do chassi ali. Vai até melhorar o funcionamento do motor. Está aqui o menino chinês. O filho de dona Salete. Garrado na orelha. Esse menino chinês, moçada. Eu vou falar para vocês, viu? Eu não troco ele por nada nesse mundo. Não troco. De jeito nenhum. Não é, menino chinês? Olha esse menino chinês, moçada. Que categoria. Olha só. É muita habilidade. É muita habilidade. Não é não, menino chinês? Aqui é um samurai, né, menino chinês? Aí, moçada. Pronto. Pronto não, né? Metade pronto. Já está fixado no câmbio. Olha aí a diferença. Olha só a altura que está isso aqui. Sensacional, menino chinês. Sensacional. Já mostrei a referência original, né? Então, tira o escopião do bolso. Não coloca essa marca ali. Não é tão qualquer marca. Eu não posso falar. Não põe. Certo? É uma marca que é composta por três letras e não coloca. Coloca o original. Não tem uma marca que eu falo, coloca essa, não. Somente o original. Beleza? Tem que pedir. Já pede e já deixa no jeito aí. Combinado? Vai lá, menino chinês. Pode continuar, menino chinês. Pode colocar a travessa do câmbio no lugar aí. E show de bola. E chega, taca, menino chinêsinho. Olha lá, moçada. Agora encaixa aqui dentro, ó. Como o outro tava fora, assim, da vez, tem que ser esse parafuso também aí. Quando tava bem fora. Aqui, moçada. A gente deixa um pendurado, né? Mas, às vezes, porque o coxinho velho tava bem fora de posição, aí pra encaixar, ele tem que encaixar aqui dentro, ó. Essa peça, esse. Tem que encaixar aqui dentro. Vai lá, chininha. Olha lá, encaixou. Encaixou ali. Aí você põe um ponteio, os parafusos ali. E pontei um parafuso aqui. E faz uma troca de coxinho de câmbio top. Hylux Mineirinha com os coxins devidamente instalados. Coxins originais. Olha, a gente fez aqui o suporte da bateria. Olha a borboleta que o menino chinês colocou aqui. E deu aquele detalhe, moçada. Olha aí. Pintou de vermelho a borboleta. Olha que coisa. Colocamos aqui, moçada, adesiva da Repsol. Pra mostrar que esse carro é lubrificado agora com lubrificante Repsol. Vou colocar em todas as revisões, moçada. Aqui dentro do capu. Beleza? Repsol. O original tá ali da Aécio da época, mas hoje em dia usamos Repsol. Então, tá feito aqui o serviço. Certo? Certamente que sim. Olha o coxinho velho aqui. Olha aí, moçada. Tá vendo? Todo rompido, ó. Todo rompido. Todo rompido. Olha aí. Beleza? Aí vibra mesmo, ó. Olha, olha. Olha aqui, moçada, ó. Rompido, partido, ó. Vai ficar uma seda essa caminhonete, moçada. Vai ficar uma seda. Vou dar uma volta agora. Esse aqui vai me testar quanto a vibração. E o detalhe, moçada, olha lá. Olha lá que beleza. O adesivo do BDA 4x4 ali no vidro traseiro. Olha aí. Tem que ter para o senhor, mas o senhor quer que eu coloque onde adesivo? Ele falou no vidro traseiro. Então tá aí, moçada. No vidro traseiro. BDA 4x4. Beleza? Hilux Mineirinha. Agora sim. Tá na reta final da revisão dela. Esses coxinhos, não tinha como mandar eles assim, moçada. Não tinha. Não poderia mandar eles daquela maneira que eles estavam ali. Então, moçada, essas caminhonetes que vieram fazer a revitalização, eu já vou deixar esses coxinhos preparados aí. Se tiverem os originais ainda, com 20 anos de uso, cansados, partidos, a gente já vai trocar por... Porque a diferença é muito grande, moçada. Muito grande mesmo. E repito, só pode ser original. Não pode ser outra. Beleza? Vamos lá, então. Mineirinha pronta. Moçada, a gente tinha que terminar de manhã. Não conseguimos. Mas sabe aquelas coisas que acontecem na nossa vida? Coisas de filme. O caminhão também atrasou? O caminhão também atrasou, moçada. Acabou que... Inclusive, eu vou pegar a carga pra esse caminhão aí, ó. Vou buscar uma carga pra esse caminhão aí. E aí o caminhão atrasou. E deu certo. Acabou que atrasou e deu certo, moçada. Vai ficar pra amanhã. Que beleza, né? Não sei o que que tem a ver com esse caminhão aí que tá na frente aí. Falar com o motorista. Enfim. Deu tudo certo aqui, beleza, moçada? Então, nós encerramos mais esta revisão brutal pós-compra. No protocolo Águia da caminhonete Mineirinha. Do Valdir. Do Vilmar. Philips. Ele mora em Itajaí, Santa Catarina. Comprou ela em Virité, Minas Gerais. E passou aqui pra fazer uma revisão brutal. Beleza? Gostaram desse vídeo aí, moçada? Top, né? Muito bem. Agora, com essa melodia ao fundo, com a melodia ao fundo, nós vamos encerrar esse VDA, mas vamos começar o momento mais esperado da semana. Sim. Pergunte ao mecânico netal. A nossa alegria. Você escutou? Não, não escutei tudo. Você não vai falar uma frase? Mas tem que fazer a frase com energia, assim, ó. Aqui, senhoras e senhores, saudações. Aqui quem fala é o Mig e o Dedé. Nós vamos começar o seu programa semanal de aventuras e perguntas. Entendeu? Senhoras e senhores, papai. Vai. Senhoras e senhores, saudações. Aqui fala o Mig e o Dedé. É o programa de aventura. Nós vamos começar. Garra na orelha. Garra na orelha. Gostaram do Miguel? Gostaram do Miguel? Aqui, ele aqui. Fala assim. Fala aqui perto. Não fala olhando para a câmera. Fala tão garbosa. Tão garbosa. Garra na orelha. Garra na orelha. Fala que você estava com a boy e deu uma gorfada. Conta a história da gorfada com a boy aí. Eu estava com a gorfada e eu dei uma gorfada. Fala com a boy e deu uma gorfadinha. Então conta a história direito. Tá. Eu estava com a boy e eu dei uma gorfada com a boy. Gostaram desse começo aí das perguntas e respostas do DDA? Eis o Miguel aí, garrado na orelha, começando o apresentador da semana. Junto comigo. Só que ele já vai já já para casa, que a mãe dele já está chamando ele. Beleza? Muito bem. Diretor? Ok? Ok, senhor. Ok, diretor? Ok. Moçada, e como é vídeo sabadão, tem que ter participação dos nossos ilustríssimos inscritos, não é mesmo? Então, sabe quem mandou um vídeo sensacional? O Ed Ramos. Isso mesmo. Ele estava na Fernão Dias, no sul de Minas Gerais, numa caminhonetaça. Ele e o João Pedro estavam curtindo o BDA lá na caminhonete, moçada. Olha o vídeo aí do Ed Ramos e do João Pedro curtindo o BDA da estrada. Sensacional. É BDRA on the Rocks. O Lord. Hã? Quero falar uma coisa. Pera aí. Deixa o Miguel falar alguma coisa que ele já está indo. Pensa só um pouquinho. Então fala. queijo 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 é que ele tá vendo aqui a capa da Lux mineirinha e falou queijo entendeu é isso eu falo pessoal pessoal muito velho fala assim pessoal olha para quem me fala pessoal com a Ney com energia com energia vai com energia foi bom brincar com vocês fala não cantando uma música cantando uma música então você vai fazendo assim ó foi bom estar com vocês foi bom brincar com vocês mas agora o mig vai para casa tomar banho de chinês sim foi bom brincar com vocês agora o mig vai embora sair para casa tomar banho e a parte aí vou ter que cortar parte que eu tenho que ficar do bichinho não deu certo não e eu falo assim fala assim foi boa foi boa olha para quem foi bom estar com vocês foi bom brincar com vocês foi bom brincar com vocês foi bom brincar com vocês o mig vai embora o mig vai embora até outra vez até outra vez fui fui fica com Deus tchau obrigado tchau obrigado então cara pode e só tchau pode ir se era muito bem é aí e aí E aí fecha a porta aí sorrmigue é a próxima vez A galera escutou? A galera escutou, vamos lá O crente chegou aí? Crente! Vai? Retomando o raciocínio Eu estava falando do Ed Ramos E do filho dele, do João Pedro Que estavam na Fernão Dias Rodovia Fernão Dias, sul de Minas Gerais Curtindo o BDA É BDA On the road, né? BDA na estrada Então curte o vídeo, olha o vídeo aí Ô Netão, tudo beleza? Bom dia Estamos aqui na Fernão Dias Estrada aqui no sul de Minas Gerais Eu e meu filho aqui, ó Dá um joia aí, João Pedro Olha o que a gente está fazendo Viajando aí Até terminar o serviço eu invento um apelido pra ela Deixa comigo Assistindo o BDA Quer que seu vídeo apareça aqui no BDA? Então você precisa me mandar o seu vídeo aí Eu já falei, o vídeo do sabadão é vídeo dos inscritos Sempre vai ser, se Deus quiser Com o caminhonete de inscritos no serviço estrela do vídeo Certo? E vídeo da participação de vocês Manda aí assistir no BDA com a galera Manda aí assistir no BDA com a rádio patroa Em casa, no banheiro Não importa Manda aí assistir no BDA Combinado, moçada? Quem mais que eu tinha que falar aqui na introdução? Era do João Pedro Era... Eu estou no Correria Santa Muito bem, moçada Vamos começar a responder Vamos nas perguntas E aí a gente já vai Agarrado na orinha Combinado? Vamos começar com Antônio Santos Boa tarde, Netão Como sempre a competência do BDA Águia 4x4 Creio que já havia lhe dito que tem uma Hilux modelo Garboso Ano modelo 99-2000 Gostaria que me tirasse uma dúvida Esta semana eu troquei a Correia e o enrolamento de direção hidráulica Sendo que a Correia é instalada na marca Gates E o enrolamento da marca SKF Fabricação Argentina No caso, procede se as referências de peças São de qualidade? Caso não consiga peças originais da Toyota? Aí tem a segunda parte que diz assim Pois o que motivou a troca foi que duas vezes a direção ficou pesada Quando distensava para a direita Isso ocorreu coincidentemente quando saia debaixo de chuva E quando endireitava em linha reta O problema é deixar de existir Conforme o mecânico ele trocaria o enrolamento e a Correia Era assim o mesmo? E o problema é a solução, Netão? Antônio Santos Primeiro, Correia Gates excelente Enrolamento SKF excelente Portanto, essas peças, moçada, excelente marca Não necessariamente precisam ser originais Se existem componentes de qualidade no mercado Pode colocar esses componentes de mercado Correia Gates, enrolamento SKF Qualidade garantida E o defeito, sim O defeito é justamente esse aí E por que aconteceu na chuva, moçada? O que tem a ver chover e a direção ficar dura? Quem arrisca dizer aí? Quem arrisca? Moçada, sabe o que acontecia? Na chuva a correia estava velha, desgastada O rolamento travando A Correia patinava Não girava a bomba hidráulica Daí a direção ficava pesada Sabia disso? Muito obrigado, manganado Olha aqui, professor Primeiro que deixou um copinho de água aqui Não acredita nisso Isso me traz lágrimas aos olhos Então, era isso que acontecia Por isso que acontecia debaixo de chuva Molhava, a Correia patinava E não girava a bomba e ficava duro Já aconteceu de pegar Eu já peguei camionete garbosa De passar na poça da água ficar dura Aí todo mundo Ah, meu Deus É caixa, é bomba O que é isso? O que é o outro? Não, só o esticador e a Correia As peças boas E o reparo estava correto Beleza, Antônio Santos? Bruno Marinho A nossa novela preferida está no ar Olha o Dimas Godoy Olha a resposta do Dimas Godoy Reprise de troca de óleo KKKK O Dimas Godoy O indiano Dimas Aí, Bruno Aí eu respondi pro Bruno Aí, Bruno Depois de uma semana sumida E magoado por causa da Hilux vs Triton 3 O Dimas voltou com aquele gás O gás! Moçada, vocês já assistiram já o Hilux vs Triton Terceira parte? Esse vídeo aqui, ó Ou melhor Essa playlist aqui Tem o 1, o 2 e o 3, certo? Muito bem Aí, teve as pessoas que são novatas no canal E não conheciam essa nossa série Por causa do Dimas Ela foi criada por causa do Dimas Olha que coisa E aí, o pessoal ficou falando É, puxando sardinha pra Hilux E não sei o que, não sei o que Falei, calma, cocada Calma Aí o Dimas ficou magoado Uma semana Você viu que nem nas lives Tem duas lives que ele não aparece De mago Ficou magoado Mas agora Ele tá de volta aí, moçada Ele tirou E tá com aquele gás Você viu aí tirando o Anta total Com o Bruno Marinho aí Por causa da Hilux Eu disse pra vocês Já é outro sabadão, né? Moçada Mas não tem automotiva É reprise É rotina, beleza? Não tem outro jeito Não tem outro jeito Combinado? Não tem serviços diferentes, moçada São sempre os mesmos Uma vez ou outra Parece alguma coisa interessante Pra filmar Eu sempre filme Mas Geralmente é isso aí Beleza? Tô na boa, Joveio? Dá um toque Pra margar o filme Ó, live do Bardal Comprei um Bardal De câmbio Pra câmbio da Bandeirantes O valor desse Bardal é Carlos Herculano Netão Eu rodei uns 200km Com a roda Na posição lock Na roda livre Mas não engatei a tração Isto pode causar Algum dano mais sério Valeu Jedi das Garbosa Aquele abraço Jedi das Garbosa Carlos Herculano É... Cara O que que aconteceu? Não vai acontecer um dano Vai ter um desgaste prematuro Porque ao invés do peão rodar a coroa Nesse caso aí Pode ter acontecido Da coroa tá rodando o peão, né? Porque a roda livre tá travada Então os semestres tão rodando ali Tá a coroa tá rodando o peão Certo? Vai fazer um movimento contrário Do que é a natureza do diferencial Mas você pode ter percebido Que eu acho que ficou vibrando A caminheta e tudo Não vai dar um desgaste, cara Porque o modelo Garbosa É tanque de guerra Não vai ser isso que vai estragar Mas não é bom ficar andando Dessa maneira De forma alguma Ah, Netão Então pode deixar ligado no lock? Não, não pode Se pudesse deixar ligado no lock Certo? As pessoas que me perguntam sempre isso Uns teimam até Que já deixa no lock Não existirá a roda livre Já ficaria travado Se tem a roda livre Então é porque Existe sim a necessidade Travar e destravar Portanto Herculano Fica tranquilo, cara Não vai dar nada a mais Mas também ali Você pode fazer o que agora? Aproveita e dá uma revisada Você viu no vídeo de hoje aí Desmontar essa roda livre Engraxar cubo Fazer um talento aí Na frente da caminheta No início dianteiro, beleza? Claro Leve no cara que sabe fazer Porque senão Fazer igual do compadre lá Do compadre que foi tentar fazer E acabou estragando Uma roda livre Deu uma Beola Beleza? Cedric Soares Cedric Soares ativou o modo Mauro Franco E fez um daqueles comentários Lapidares Aqueles que você tem que lapidar Esse comentário na pedra Sabe? Cadê o Mauro Franco? Falando isso Mauro Franco Dá um sinal de vida aí meu filho Ó, quem não tá no vídeo Dá um alô aí Sabe aquele Quem faltou Levanta a mão Ou então Quem não tá Quem não tá assistindo Escreve eu aí Cedric Soares Bom dia Netão Equipe Águia E amigos inscritos Estava eu Refletindo sobre essas pessoas Que atestam Que não precisam trocar Esses Ou aquele óleo Que não precisa Isso Que é preciosismo Tal manutenção E por aí vai Netão Será que um vendedor sincero Fizer o seguinte anúncio Vendo duas caminhonetes Uma diesel E outra flex Troco óleo do motor Rigorosamente A cada 10 mil km E coloco qualquer marca De preferência O mais barato Afinal Óleo é óleo Óleo de câmbio Nunca troquei Pois é Eterno Óleo de diferencial A caixa de transferência Segue o mesmo padrão Motor nunca foi descarbonizado É muito preciosizo Alinhamento e balanceamento Das rodas Também não Engraxar cruzetas Não sabia nem que precisava Filtro de ar Sempre mais barato Filtro de combustível Nunca troquei Precisa? E o de freio É outro Que é eterno Lavar o tanque Pra que? Sem reservatório fechado Impossível entrar sujeira ali Isso é picaretagem Das brabas Na caminhonete Flex Dizem Que precisa trocar velas E cabo Isso é picaretagem Das brabas Na caminhonete Flex Dizem que precisa trocar Velas e cabos Discordo Discordo Se precisar Compramos Made in China Mesmo Mesmo Então Não é Então É o seguinte Será que essas pessoas Comprariam a caminhonete Com esse plano de manutenção Ou elas gostariam De comprar uma caminhonete Com troca de óleo A cada 5 mil E com óleo de qualidade O que vejo É que sobra hipocrisia E muita mentira Nos comentários O cara que procede assim Vende o carro para outro Com a cara mais lisa do mundo Será que na hora de comprar Ele mantém o padrão Ou vai exigir que o carro Venha com manutenção em dias Forte abraço Fica com Deus Cedrinho Soares Perfeito cara Perfeita colocação Esses jornalistas aí Que ficam O famoso da picaretagem Né Agora ele inventou um bordão Né Picaretagem Bum Explode Vai explodir o carro Vai explodir o carro Dos inscritos dele Que ficam dando Dando Ouvido Porque ele fala Ele fala alguma coisa Certa Fala Sem dúvida alguma Ele fala alguma coisa certa Não vou dizer que é 100% Descartável Que ele fale Mas Eu só digo para vocês o seguinte Veneno de rato É 98% fubá É 2% estricnina E aí Vai querer comer veneno de rato Cuidado Então gente É que nem a história da cambagem Existe picaretagem no meio do alinhamento Muita Mas a cambagem é necessário Eu duvido Esses caras de vídeo De internet aí Quando o carro deles empenar Um componente da suspensão Do monobloco Do chassi Alguma coisa Se eles vão trocar a suspensão inteira E vão deixar o carro negativo A cambagem Se tiver que fazer a intervenção hidráulica Não vão Não vão E eu duvido que eles vão comprar Um Esse O cidadão Esse senhor aí Ele vai comprar um carro usado Se eu troco o óleo do câmbio Não Eu nunca troquei Com 300 mil Será que ele vai comprar? E se tiver um carro do lado assim Eu troco o óleo do câmbio A cada 50 mil Qual o óleo Qual o carro você acha que ele vai optar Para comprar? Então gente Cuidado Cedric Você foi Perfeito Caras de colocação Perfeito Cristiano Macedo Você já fez a troca do câmbio Da Mojave? Olha o demônio! Johnny Alves Hashtag Pergunte ao mecânico Netão Moçada Não se esqueça Hashtag Pergunte ao mecânico Netão Netão com 2T Netão Você falou em outros vídeos Que a injeção da Hilux Em 2011 É única Qual a diferença? Pergunta Porque eu já percebi Já percebi uma diferença de preço Entre a Hilux 2010 e 2011 Sempre o valor da 2010 Mais alto E levando em conta Para essa percepção Camionetes com o mesmo padrão De conservação E quilometragem Bem parecidas Johnny Alves Perfeito Essa pergunta sua Perfeita Perfeitíssima Ô Johnny A Hilux 2011 Assim como aquela S10 2012-13 Que tem um motor De 180 cavalos Eu não disse Que aquele motor É ruim Da mesma forma Eu não disse Que a Hilux 2011 É ruim O que ela tem É essa injeção Exclusiva do ano Qual que é a diferença? É a diferença Nos parâmetros De injeção O módulo do bico Tem 3 plug O da 2000 Até 2010 É 2 E a da 2012 De antes É 4 Entendeu? Os bicos Ele tem uma estrelinha Ele é diferente A injeção Como um todo Não é ruim Mas na hora Que dá problema É nojento Para resolver É nojento Entendeu? É bem nojento Para resolver Quando dá problema Existem casos Existem casos Sambista Você viram o sambista Passando aqui? Eu subi de casos De Hilux 2011 E outras oficinas Que a ilusão ficou Com tudo certo E a ilusão não apagava Entendeu? Então Ela tem esse milindre Na 2011 Mas é uma boa camionete Para você ver O próprio mercado Está dizendo isso O problema dela Qual será? Que talvez Futuramente Não vai ter Vai ser raro Achar esse bico Para Hilux 2011 Vai ser bem raro Vai ser até difícil Portanto Se o mercado Já está Ditando as regras No caso 2011 É desvalorizada Quem comprar Vai pagar menos Mas vai ter esse ônus Do Das peças Possivelmente Em falta Beleza? Mas a camionete É boa Como qualquer Hilux Disseu Miranda O dono da Hilux Exterminadora Netão e sua equipe É puro comprometimento Sem enrolação Respeito pelo cliente Respeito pela nossa camionete Aqui na H4x4 Me sinto em casa Recomendo a todos Para experimentar os serviços Abraço a todos Moçada Olha o Disseu aí Conheceu o nosso canal Conheceu a oficina É amigo nosso Eu já considero como amigo Ele estava aqui esses dias Ele estava até terminando A camionete do Do senhor Vilmar Philips E Eu tive que ficar aqui Ele estava aí Eu falei Leva lá em casa Ele mora perto de casa Ele levou lá Os meninos estavam aí Enfim Já virou amigo nosso já Moçada Aquilo que eu falo para vocês Eu tento Eu tento realmente Moçada Eu tenho uma dedicação Muito grande Porque eu sei que todos vocês Têm o sonho de trazer Camionete aqui Lindo isso Moçada É lindo Você sabe Isso dá uma responsabilidade Muito grande Vocês vindo com camionetes Fazer revisão aqui Nessa distância Que vocês veem Como o senhor Vilmar Na Mineirinha E aí eu tento manter A expectativa de vocês Lá no alto Atender em tudo Que você tiver de expectativa Entendeu Mas Muito obrigado Pelo feedback do Disseu Show de bola Moçada Sensacional Sensacional A gente tenta trabalhar E quando a gente ouve Essas palavras A gente fica até meio Sem graça Mas Disseu Disseuzão Tamo junto Tamo junto Disseu Olha Você vê A exterminadora Na rua Assim Moçada Você vê ela passando Essa capota Ornou demais A capota dela Ficou top demais Ficou top Douglas Guido Pergunte ao mecânico Netão Você já teve contato Com as novas Hilux 204 cavalos Com a turbina maior Que está vindo agora Será que andou mais Que a antiga mesmo Abraço do Rio Grande do Sul E aproveito para explicar O que o inscrito Falou na live Frio de Renguear Cusco É quando está tão frio Que os cachorros Andam meio capenga Só em três patas Frio Aqui o frio Não é brincadeira A distância do radiador Tem que ser dos bons Essas águas coloridas Que o mercado está cheio Aqui Não dá certo Aí moçada Pergunta Pergunta E depoimento De um inscrito Lá do Rio Grande do Sul Ô Douglas Cara Eu não tive nenhum contato De manutenção com ela ainda Até mesmo porque Está na garantia Vai ser difícil Moçada Pela minha experiência Aqui Quando muda de geração Leva uns dois Três anos Para começar As caminhonetes vim Certo O que eu tive com ela É de dirigir caminhonete Fazer aquele Aquela avaliação Você assistiu a avaliação De uma cabine simples Que eu fiz aqui Esse vídeo aqui Eu fiz uma avaliação Do cabine simples Com esse motor Andei nela Depois Tudo Caminhonete Está um espetáculo Os clientes Que já atendem Ela falou Que é isso Virou uma nave Sabe o que é uma nave Ah e outra coisa Em breve Eu vou ver se essa semana Vou colocar no ar Um vídeo que eu gravei Uma Hilux Dessa nova Dessa nova Já 204 cavalos Zero 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 O cara tirou O que você não vai ver aqui Acho que 110 quilômetros Coloquei o kit altura E quatro pneus BF Gravei esse vídeo Vocês vão acompanhar ele Em breve no canal Aguardem Então Douglas Já tem esses vídeos Já com essas caminhonetes E ela anda muito mais Enquanto a gíria Frio de ranquear Cusco Mas imagina o cachorro Com uma patinha Se encolhida Assim andando Imagina aí Imagina aí o cachorro Você fica com frio Você fica assim né Se encolhendo né Imagina um cachorro Boa Boa Edinaldo Júlio Netão Show seus vídeos Quero comprar uma caminhonete No máximo Em 2005 Qual você sugere Garbosa S10 Ranger L200 Grande abraço Estou na Bahia E quando comprar Vou aí fazer uma revisão Geral também Garra na orelha Edinaldo Aí o Diceu Milhando já respondeu Já tive esse 10 2005 E TR4 2004 E agora de alugue 2001 Vai de garbosa Que você não vai se arrepender Eu faço das palavras Do Diceu A minha Caminhonete desse nível Desse ano aí Garbosa Não, não tem boca Mas essa semana Recebi uns vídeos Do inscrito nosso Olha que problemão Que ele estava Ele estava comprando Uma semi garbosa 2003 Com 125 mil quilômetros rodados Por 80 mil reais E comprando uma garbosa 2001 Último modelo Com 78 mil quilômetros rodados Por 100 mil reais Ele mandou o vídeo das duas Eu olhei aqui Moçada Eu babei na caminhonete Babei, babei Eu vou ver um vídeo aqui Se tem um vídeo Um vídeo que ele mandou Se tiver sem a placa Eu vou colocar aqui agora Vou colocar agora Se eu colocar agora É porque tinha um vídeo top Pra vocês assistirem Da caminhonete A garbosa Assiste aí E aí Obrigado. 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 Se por acaso não teve um vídeo agora, é porque eu não consegui. Não tinha um vídeo tranquilo para mandar. Sem uma placa, né? Vocês viram que a caminhonete linda? Se vocês não viram, eu vou descrever aqui. caminhonete linda, verde tudo original, até o amortecedor original, aquela pinturinha branca embaixo assim, ó, que vem no amortecedor original 100 mil reais, falei, olha, uma caminhonete essa aí você pode comprar, e compra e guarda porque esse é investimento uma caminhonete daquele estado, daqui a pouco ela tá valendo 120, tranquilamente é investimento, moçada garbosa, estado de zero, é investimento beleza? Então Edinaldo eu comprei uma garbosa, moçada, só com a garbosa nesse estado aí, desses vídeos não sei se vocês viram, mas naquele estado ali, é 100 mil reais, cara é 100 mil, quer qualquer andar de garbosa de estado, ele tem que pagar o preço tem que pagar o preço, eu prefiro comprar uma garbosa dessa do que comprar uma Hilux ou qualquer outra caminhonete, essa parte de 100 mil aí, e depois ter problema com bico bico, bomba, turbina aí e gastar 20 mil pra arrumar então, eu te aconselho garbosa, beleza? segunda opção, se você precisar de segunda opção, S10 Elivelton Unisux boa noite, Netão tem um quilometragem que você recomenda pra trocar essa bomba? Elivelton, eu não recomendo eu não vou te recomendar porque eu vou te dar uma dica de tudo que a gente já passou aqui o que a gente passou aqui foi de... as que trocam as diversas que quebraram aqui bem antes do canal, né moçada? o canal começou em 2018 mas o auge do problema dessas caminhonetes foi 3, 14, 15 até 16 nossa, toda hora trocando motor de ranger aqui foi o auge então, o que eu digo pra você é o seguinte o que eu percebi eu vi trocar de 95 a 130 quebrou, estourou a bomba de 95 mil quilômetros rodados então, eu digo que 100 mil é o ideal troca porque ela vai quebrar se a sua for 12, 13, 14, 15, 16 troca que ela vai quebrar aí falaram que a 17 e 18 em diante melhorou mas vocês já viram o vídeo aqui no canal da Rallyu 2018 que estourou o motor 18, 19, né? esse vídeo aqui, ó estourou o motor fazer o que? eu mostro aí os os fordistas ficam ficam pegando no meu pé aí teve um lá que disse que a Ford fez recal poxa vida vocês viram o recal da Ford daquele câmbio Power Shift? aquele câmbio que não presta, gente não tem fulano, beltrano falta de manutenção óleo especial não, o câmbio realmente não presta por favor por favor aí a Ford deu 10 anos de garantia deu 10 anos de garantia ó não se esqueçam, hein? terça-feira da Bardal deu 10 anos de garantia no câmbio beleza, deu 10 anos de garantia ok mas aí quando dá problema eles vão lá e trocam lá as peças que estão ruins lá mas o atuador tem uma peça que o dono do carro tem que pagar fica por volta de 7 mil reais a peça que o dono do carro tem que comprar pra garantia ter feito 7, 8 mil reais tem que pagar e aí? você vai pagar 7, 8 mil numa manutenção de um carro de 25, 30 e que tá fora do mercado e que ninguém quer ah, Netão isso aí tá na mídia moçada isso tá na mídia procura aí isso aí tá na eu li a notícia sobre isso aí é a notícia explicando tudo e vários depoimentos de proprietários nessa notícia que eu li então, gente se isso é garantia isso não é garantia isso não é RK na minha opinião então 110 100 mil você pode a troca Netão você falou 100 mil minha caminete quebrou com 94 olha eu tô te falando assim a média se quebrar com 80 90 mil eu não tenho nada a ver com isso ele vento veja só beleza até porque não foi eu que fiz o motor eu não sou o fabricante do motor mas a média que eu aconselho aqui é 120 mil teve caminete aqui que a gente trocou essa caminete aí do vídeo se eu não me engano 145 mil que nós trocou essa bomba pra você ver moçada olha que pergunta top do Francisco Sérgio olha que pergunta top Netão aproveita pra esclarecer que a 4 marchas utiliza o ATF Type ou melhor não tá escrito Type ali mas é Type tá vocês viram naquele do vídeo da Hilux com peças originais né tá escrito assim ATF Type T4 certo é assim ó ATF T4 e as 5 marchas com sensacional câmbio A750F usado até hoje nos Estados Unidos das 4Runner 4Runner ou 4Runner é a especificação ATFWS quem tem esse W4V6 2009-2011 tem que ficar atento porque são 5 marchas já nesses anos muito bem Francisco sensacional Francisco nota 10 eu acho que eu guardei uma garrafa daquele óleo é Verton chega aí ó tem uma garrafinha ali moçada vou mostrar pra vocês tem um frasco ali vou mostrar o rótulo pra vocês pega o rótulo daquele Toyota DFT4 pra mim ali o primeiro ali embaixo ali e já fica na câmera ali vê se ele não vai focar o primeiro primeiro e vê se fica na câmera ali vai lá me dá o outro lá deixa eu mostrar o outro o primeiro lá o primeiro dá o primeiro também lá moçada das caminhonetes Hilux esse aqui tá vendo que eu falei pra vocês ATF Type T4 lembra e no vídeo eu coloquei o falando em inglês que você sabe que eu falo em inglês eu sou um poligrota eu falo em inglês sinopês e cuiabês e faz a grande e aqui moçada tem um outro Toyota aqui só que esse aqui é Dexon 3 isso aqui não se usa em nenhum carro isso aqui usa em direção hidráulica tá esses câmbio aí só tô mostrando título de referência aqui só questão de curiosidade esses dois olhos aí Francisco você tá certinho só que moçada qual que é a grande vantagem do nosso óleo Repsol Hermatic 3 6 qual que é a grande vantagem dele ele atende tanto o câmbio que usa o Type T4 quanto o que usa o ATFWS e quanto o que usa o D3 aquele nosso óleo ali moçada ele tem aditivação e atende todas essas normas olha que sensacional esse óleo por isso quando eu digo pra vocês que o óleo ATF esse óleo da Repsol ele é muito bom pra não ficar de migué olha aí a ficha técnica do óleo vou botar na tela agora olha a ficha técnica vocês tão vendo vocês tão vendo a quantidade de marcas que tem aí olha aí todas as marcas aí em ordem alfabética tá todas as marcas vamos aqui no final aí no canto esquerdo no canto esquerdo da tela olha aí que vocês vão ver o Toyota aí olha aí ATF-T4 Type 4 WS tudo portanto vocês tão vendo aí então dessas Hilux que tem câmbio automático de 2005 e diante tanto a SW4 V6 quanto as Hilux 4 marchas 5 marchas e 6 marchas que são as Tubarão 16 e diante eu uso esse óleo aí ele serve pra todas e você vira a ficha técnica atende todas as caminhonetes Ranger Ranger do 4 camas S10 Nissan Mitsubishi Toyota então todos Corolla tudo então moçada quando você for comprar um óleo compra um precepe só aí que você não vai se preocupar se ele é o Type T4 se ele é o D3 ou se ele é o WS não vai se preocupar beleza Francisco Sérgio pergunta Top Gun Top Gun gostei demais bem atento e esse câmbio da Hilux o A750F fechou né ô câmbio bom câmbio bom bom troquei um até hoje aqui por causa que o cara sabe o que ele tava fazendo ele tava puxando o caminhão puxando ele tinha a serraria e tava na chuva essa carreira começou a atolar ele passou o dia inteiro desatolando as carretas com a Hilux o dia inteiro sabe o que é isso moçada quando foi no outro dia de manhã ele foi seu caminhão e ela tava travada aí foi ver cozinhou o retentor saiu toda hora pra dentro ou seja se o retentor tivesse aguentado talvez o câmbio não tinha estourado puxando carreta atolada né Dimas Luiz Flores de Miranda nesses carros qual diesel devo usar comum ou S10 Luiz Flores o manual fala que o diesel S10 serve pra todos a prática fala que não eu aconselho enquanto for possível usar comum em todas as caminhonetes da modelo Garboso comum tem caminhonete que a gente sabe que já tá usando a Garbosa que tá usando S10 já tem usando o cara tá usando tá indo bem certo mas não sei até quanto tá até quando tá tão bem assim até porque essa essa é uma caminhonete que eu vi usando S10 tá comendo na bomba então não sei se foi o uso do S10 que estragou essa bomba então eu aconselho enquanto for possível usar o comum certo certo terça-feira como eu já falei aqui teremos a live da Bardal lá o o o o o o o o vai explicar para nós o aditivo que a Bardal está produzindo para que seja possível usar o S10 nessas caminhonetes mais antigas sem prejudicar a parte de bomba e bico beleza então você aguarda para terça-feira tirar mais suas dúvidas Luiz Florence tamo junto moçada 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 outra coisa esse review da Hilux 2001 foi o segundo vídeo do canal que bateu 100 mil visualizações isso mesmo 100 mil visualizações o primeiro foi aquele vídeo do dicas de usar o câmbio automático o segundo é esse aí 100 mil eu pensei que seria o primeiro a chegar a 100 mil mas não mas foi o segundo top né moçada já pensou o nosso canal 30 mil inscritos 35 mil inscritos agora dois vídeos passou de 100 mil tem o primeiro mais visto que é um vídeo numa visita lá na fárrica da Toyota tá com 470 mil views né mas não é um vídeo do canal é um vídeo que está no canal mas é vídeo que eu coloquei de propaganda sabe que na terça-feira a gente não coloca um vídeo especial então é um vídeo de terça-feira beleza não tem problema mas os vídeos do canal tem dois com mais de 100 mil já show né glória a Deus glória a Deus Luiz Henrique de Oliveira posso mudar do D para o 4 com o carro em movimento numa ultrapassagem pode Luiz Henrique pode mudar cuidado muito cuidado para você não botar um D ou um D perdão um R ou seja botar um reverse botar engatar ré certo se bem que tem ali uma travinha ali que você não vai colocar ré e todo o câmbio de tomate já tem uma trava que ele não entra em movimento né mas pode sim você pode cambiar o câmbio normalmente quando eu estava na minha caminhonete flex que era esse câmbio aí eu fui para coibar com ela algumas vezes estava aqui ultrapassagem já batia do 4 do D para o 4 para o 3 na casa dela né era 4 era 3 né isso no câmbio que vai o ATF 4 é o D3 ali e no WS é o D4 já batia ali tal tal agora no 2 no L não aí você tem que estar parado certo agora entre o D e o 4 ok pode fazer em movimento beleza Márcio Adírio hashtag pergunte ao mecânico olá Netão Márcio de Santa Catarina Hilux japonês 93 tem o mesmo tem mesmo só um fio de diesel já vi muitas caminhonetes com esse filtro separador mas aqueles dois filtros presos ao motor não faz falta um desse na Hilux comenta alguma coisa sobre o filtro na Hilux abraço Márcio Adírio tamo junto cara realmente a Hilux 93 inclusive da de 92 né todas as caminhonetes até 2005 não todas as caminhonetes Hilux de 2000 que chegaram ao Brasil 92 93 até 2011 só tinha um filtro de combustível só um filtro agora falando especificamente da modelo Garboso que é essa aí é japonesa que também é Garbosa ela só tem um filtro de combustível só que naquele refil como das 2005 e diante é um filtro alto grande assim de lata e eu tava na concessionária moçada esse filtro é trocado de 20 em 20 mil quilômetros o filtro é excelente Márcio o filtro é muito bom hoje a gente já troca com 10 até dependendo do caso com 5 mas o filtro é muito bom não precisa outro filtro cara não precisa o que precisa ser trocado com mais frequência na minha opinião esse negócio de botar um monte de filtro aí se você colocar se você começar a abastecer sempre basta ser imposto conceituado trocando o filtro de 10 em 10 mil cara não vai ter problema nunca o óleo do motor tem que trocar com 5 tá modelo Garboso que usa aquele óleo 1540 mineral tem que trocar com 5 mil quilômetros não adianta não né botei um óleo aqui um óleo sintético para 10 tudo bem colocou mas coloca o dela certinho que foi projetadinho bonitinho e troca com 5 morreu Maria Preá beleza aí você troca o óleo do motor e o fio lubrificante o diálogo de combustível você faz uma avaliação na troca mas só tem um e nunca precisou a Garbosa tá com 305 mil quilômetros rodados é um filtro só original tirei a bomba e bico para testar na revisão na primeira que eu fiz com ela zero não tinha nada para fazer nada com 301 mil então tranquilo cara o filtro resolve sim Marcos Modesto Rodonietão meu amigo preciso falar com você meu zap tal moro em Rondônia tem uma Pajero Sport Flex V6 quero trocar o motor a diesel fala comigo fazendo favor Marcos Modesto eu troquei esse motor aí de Pajero para Raio Pimitsubishi porque é o mesmo motor algumas diferenças como você viu no vídeo mas é tudo bem parecido a gente conseguiu acertar a injeção tudo é a diesel chicote igual enfim quando você vai mexer com gasolina aí não dá mais e outra vai por se eu não me engano no Brasil tem uma lei que proíbe mudança de motor de caminhonete de diesel de gasolina para diesel se ela tiver capacidade de carga menor que uma tonelada portanto na sua Pajero não vai poder fazer tenho quase certeza então é melhor você fazer o que vender a caminhonete e comprar uma diesel para você beleza e assim eu nunca fiz a troca de motor a diesel de caminhonete eletrônica já fiz quando era mecânica certo e já fiz o contrário já contei para vocês quando eu comecei na oficina chegou uma família daquelas nova turbo o cara chegou com o motor de baverica em cima da caminhonete chegou na oficina e falou assim quando você cobra para colocar esse motor V8 a gasolina na minha F1000 diesel naquela época não tinha essa lei aí o cara olhou aí o dono da caminhonete ele falou assim faz o seguinte pega o motor para você na mão de obra moçada já pensou você pegar o motor MWM zero de mão de obra para fazer uma troca dessa poxa o cara da oficina lavou a ego o dono e aí botamos aquele motor V8 no diesel olha só como é que é a vida então eu já fiz isso ao contrário e já peguei também já troquei F1000 a gasolina aquele motor argentino aquele 4900 não é isso 4.9 e coloca o motor MWM alguns já fiz uns dois daquele não aqui em Sinop lá em Cuiabá lá quando eu comecei ajudando o povo lá mas eu acho que não a parte eletrônica vai ficar muito caro trocar modos trocar tudo não funciona então acho que você tem que vender o carro e comprar um H diesel mesmo Marcos Terra Olá Netão você tem sido uma inspiração para todos que assistem seu canal desmistificando os mitos de uma forma direta sem rodeios e com a equipe de primeira grandeza não é rasgação de seda apenas contastação dos fatos parabéns Netão sei que seu dia precisa ter 25 horas e por isso sei que se não puder responder uma dúvida eu entendo para transmissão automática da Hilux 2.8 4x4 2018 37 mil km rodado posso usar o Repsol Matic 6 ATF ou uso o Matic ATF3 BXT tenho receita de colocar um fluido muito avançado no meu câmbio que Deus esteja sempre abrindo seus caminhos forte abraço Marcos Terra Marcos Terra brigadão pela consideração cara se todo moçada é impressionante né o Marcos Terra falou né fez essa pergunta interessante inteligente preocupado com a caminete dele e tem gente moçada aqui já falei para vocês né teve cara que me fica mandando falei na live não foi fica me mandando mensagem em rede social gente eu não vou mexer com rede social não tem tempo gente entendeu é Instagram tiktok linkedin facebook e sei lá o que mais tem por aí então é aqui ó o mais correto os comentários do youtube voltando a sua pergunta Marcos Terra primeiro você não precisa trocar seu óleo ainda certo troque com 80 mil tá bem trocado exemplo já disse isso né moçada de 0 a 80 e a partir daí de 50 e 50 ok muito bem dito isso você tem que usar o Hermatic 6 que o Hermatic 6 tem o aditivo WS assim como respondia por Francisco tem o aditivo WS o Matic 3 BXT que é o Dexon 3 aquele lá de cima não tem o aditivo WS portanto o Hermatic ele é avançado mas é o recomendado para o seu câmbio porque o câmbio do seu caminhonete também é avançado beleza Marcos Terra então quando você for trocar lá por volta de 50 mil ou você pode trocar com 50 mil cara 50 tá ok aí você pode usar o Hermatic 6 combinado e parabéns pela pergunta e muito obrigado pela consideração Michael Pesa Vento a palavra de Deus diz que o trabalhador é o primeiro a gozar dos frutos e diz também que tudo que você planta do mesmo jeito você colhe jamais colherá abróleos quem plantou figo parabéns Netão e toda a equipe H4x4 sucesso mais que merecido pela honestidade e respeito pelos seus clientes seu caminho é longo que venham muitas novas conquistas pela frente franquia H4x4 Deus te abençoe muito meu amigo beleza pessoal o Michael Pesa Vento escreveu moçada essa esse comovente comentário esse comentário comovente num vídeo que eu pensei que ia fazer sucesso entre vocês eu realmente pensei esse vídeo aqui quando a gente comprou mil inscritos eu fiz um vídeo comemorativo contando as não dois mil inscritos dois mil eu fiz um vídeo comemorativo mostrando todas as fachadas da águia tudo e aí moçada o pessoal tá com 700 acho que não tem nem 800 visualizações e aí eu achei que ia fazer sucesso mas não fez mas o Michael essa semana eu botei ele no status do meu no status do meu whatsapp e ele assistiu beleza quer dar uma força pra mim? dá um assiste lá com essa história lá e outra coisa o o Zeba não foi naquele vídeo ainda o vídeo só tem lá que não tem nenhum dislike Rodrigo Alves olá tem um Hayluck 2015 diesel o veículo faz 5 anos o veículo fez 5 anos e fiz a troca do link de arrefecimento que estava na marcação mínimo permitido no resultado de expansão após a troca o carro se mantém no mínimo coloca acima do mínimo e abaixa do máximo após uma viagem mais longa ele baixa mas sempre tem o mínimo não fica abaixo do mínimo buscando os vazamentos e ainda foi encontrado já viu algo parecido? ele abaixa mas sempre até o mínimo não fica abaixo do mínimo Rodrigo Alves pode ser mas já era pra ter saído o ar você já viajou com ela pode ser um ar que está no sistema tenta dar uma sangrada ali no radiador e deixa no meio igual você está fazendo entre o máximo e o mínimo deixa ali e vai monitorando isso é até normal quando você troca água do carro da caminhonete ela fazer essas oscilações e fica prestando atenção se continuar baixar muito é sinal que tem vazamento beleza? mas dá uma sangrada completa e vê se vai continuar mesmo se você completar e ela baixar tem vazamento tem vazamento aí pode procurar que vai ter vazamento entendeu? nunca aconteceu com a Hilux nunca vi acontecer já vi acontecer com outros carros a água do arrefecimento entrar no câmbio automático por causa do radiador de óleo portanto se você estiver baixando se você estiver baixando e não está achando tem que olhar se você vai parar no câmbio isso nunca vi acontecer com o Hilux repito nunca vi acontecer com o Hilux mas sempre existe a possibilidade mas é muito difícil se você completar no nível ali e baixar novamente tem vazamento em algum lugar Romulo Malta bom dia Netão muito bom o vídeo como sempre uma pergunta esse atentor corteco onde posso encontrar? desde um abraço em toda a equipe Águia Romulo Malta como eu falei pra vocês aqui na minha região é bem fácil perto de caminhonete certo? eu tenho as nossas distribuidoras que nos ajudam aí e tinha lá era o último dos moicanos graças a Deus tinha um por dia seu mas eu já pedi mais pra ficar aí pra essas revisões que estão vindo né? é em loja especializada eu não vou falar pra você compra no Mercado Livre porque como eu disse na live passada eu não sei por que que o anúncio de Mercado Livre tem tem é o pessoal confia tanto certo? o Mercado Livre é uma empresa séria idônea confiável e responsável verdade mas os anunciantes não tem picareta no Mercado Livre como tem em qualquer lugar aí o cara bota um bardal desse aqui lá no Mercado Livre por 10 reais aí na Autopeça aqui tá 99 não comprei no Mercado Livre por 10 ah 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 gente por favor né não existe almoço grátis você liga liga nas Autopeças e faz uma média de 3 preços se no Mercado Livre estiver muito abaixo da média não compre que é falsificado o retentor corteco mesma coisa as vezes eu não vou falar pra você comprar lá e se for falsificado eu comprei um aplicador de tempero era pra ser da Tramontina chegou um chinês o que que você faz? não adianta não adianta beleza? cara tem que comprar na Autopeça vai na Autopeça liga certo? procura fala pra pessoa encomendar enfim se você estiver precisando né Sidney Costa boa noite Netão poderia me dar uma informação técnica sobre a F250 se são boas caminhonetes já ouvi falar que são boas mas tem alguns problemas de entrada de ar na bomba e cada direção mas aqui em Goiânia não vejo as caminhonetes na porta de oficina abraço Sidney Costa é relativo né cara você não vê a caminhonete na porta de oficina você não vê porque ela não quebra você não vê porque não tem na sua cidade tem muita 250 lá por exemplo aquela aquela caminhonete Plutos da EFA você não vê na porta de oficina mas não é porque a caminhonete presta é porque não tem rodando entendeu? o que vale o que você tem que ver é quantas caminhonetes tem rodando na rua não importa se elas tem muitas na oficina porque é tudo relativo aqui a gente tem demais Hilux mas aqui o pessoal que vem visitar a gente aqui na rua vem aí de cada 10 caminhonetes 7 Hilux as outras 3 dividem nas que sobram é impressionante aqui em Sinop então o que eu sempre falo de qualidade de carro é o mercado o que o mercado disse o mercado disse que ela não foi aprovada porque saiu de linha me explica uma coisa como é que uma caminhonete que é um produto que não tem concorrência a 250 não tinha concorrência a RAN é concorrente dela a RAN é uma caminhonete prêmio a 250 era de trabalho como que ela sem concorrência não se firmou você gosta dela cara você gosta precisa do tamanho dela da capacidade de carga de tudo ok mas é uma caminhonete que teve muito grande câmbio por exemplo aquela caixa de transferência dela quebrava sozinha na rua aqui tem um vídeo aqui no começo do canal eu não tinha as mães de fazer os vídeos mas a gente fez uma revisão na caixa de transferência da 250 mas eu não gravei esse vídeo olha que coisa nós trocamos o eixo dela o eixo entalhado a caixa mas eu fiz um vídeo mostrando o tamanho do pneu que o tamanho diferente do pneu quebrou esse eixo que é esse vídeo aqui ó aí o que acontece essa caminhonete desse vídeo deu problema na caixa de transferência estourou foi por causa do pneu não foi foi antes quando tinha o pneu os quatro iguais ela quebrou a caixa de transferência falando quando é quatro por quatro né aí tem a quatro por dois muito boa mas se você não precisou daquele tamanho de carroceria por que você compraria uma certo e outra como eu sempre digo o caminhonete fora do mercado é o caminhonete fora do mercado não tem jeito antes de encerrarmos amanhã não perca vídeo de domingão sim domingão do netão um vídeo com a dica de um milhão de dólares você gosta de vídeo de dica gosta de vídeo de dica então amanhã não perca uma dica de um milhão de dólares nove horas de Brasília beleza W987 o W987 já está virando tradição né ele enterrar o pergunte mecânico né ele falou assim netão quando a gente tem o hábito de cuidar do carro algumas pessoas criticam e até falam piadas do tipo você gosta mais do seu carro do que da sua mulher na minha opinião menos na expressão da mulher pois são coisas completamente diferentes e isso só reforça a ideia de que o Zebra está em todos os lugares parabéns William parabéns e vou resumir com duas palavras parabéns moçada quando um escroto vem fazer um tipo de pergunta de comparação como essa você olha pra cara dele assim e fala cara é assim que você considera sua esposa né então você considera sua esposa um objeto vou contar isso pra ela tá você corta o cara na hora você dá uma secada nele pra ele largar seu otário na verdade ele quer cuidar que nem você mas não consegue naquele filme é a vez o cara tem um carro melhor que o seu e não ama o carro dele como você ama o seu tinha um cara aqui que chegou aqui com uma pajerona dessas novas e me viu inserando não viu uma foto minha que eu vou ter no facebook inserando a garbosa com os meninos essa foto aí olha essa foto aí tá vendo eu e os meninos inserando a garbosa é eu queria ser que nem você assim ter um carro e cuidar do carro um carro bem melhor que a minha e queria ser que nem eu você tá vendo naquele filme o Conde de Monte Cristo excelente filme um não né o Conde de Monte Cristo é um filme de vingança sensacional é os amigos ali que começam a vingança a menina fala assim ser um amigo do bem e o do mal o Edmond Dantê é o do bem e o outro besta lá que eu não sei o nome mas tá lá e assiste a versão com o Vin Diesel o Vin Diesel não o Jim Caviezel que é o mesmo ator que fez o Paixão de Cristo que foi Jesus Cristo no filme Paixão de Cristo é o mesmo ator ator excelente aí ele faz o Edmond Dantê o o o personagem do bem do filme aí a menina fala assim tem uma mulher que eles disputam né tem um invejoso e tem ele que é do bem aí ela fala pro invejoso assim eu lembro quando vocês eram criança o Edmond ganhou um apito e você ganhou um pônei e você ficou com raiva porque ele tava mais feliz com o apito dele do que você com o seu pônei entenderam? é mais ou menos assim uma criança ganhou uma pipa e a outra ganhou um Playstation 5 e a criança que tá com a pipa tá lá e o que ganhou um Playstation 5 tá reclamando eu não queria essa cor eu não queria esse controle eu não queria esse jogo eu não queria essa versão entendeu? as pessoas que falam esse tipo de comparação esdrúxula são pessoas que estão que não se aceitam invejosas rancorosas magneticamente ruins então racha o cara e cuide bem do seu carro beleza? concordo com você W987 tamo junto e como eu falei pra vocês já é tradição o W987 ser o último o último pergunta do nosso sabadão e assim nós encerramos mais um Pergunte ao Neuquênico Netão para a nossa tristeza moçada repetindo hein amanhã não perca vídeo domingo de manhã certo? amanhã domingo de manhã não perca não perca pergunte ao mecânico vídeo de sábado e domingão com a dica de um milhão olha só vídeo de domingão com a dica de um milhão donos de garbosa vocês vão ficar sensacionalmente maravilhados e vão falar assim Netão por que você demorou tanto a fazer esse vídeo? pois é não sei só sei que aproveitei a mineirinha e fiz com ela beleza? vocês vão achar o vídeo sensacional o vídeo ficou tão bom que eu fiquei impossível com o vídeo beleza moçada? então é isso aí gente vamos cuidar dos nossos carros não importa moçada se é uma garbosa se é um F1000 se é uma D10 se é um Fusca se é uma Brasília se é uma Hilux 2021 200 cavalos não importa cuide bem do que é seu cuide bem do seu amor seja ele quem for cuide bem do seu carro seja qual for qual que é o melhor carro do mundo? é o seu qual que é a melhor casa do mundo? é a sua qual é a melhor esposa do mundo? é a sua quais são os melhores filhos do mundo? são os seus porque são os seus filhos e não o que é do outro ah o outro é melhor porque é mais bonita é mais feia é mais gorda é mais baixo é mais alto cabelo liso cabelo duro azul não sei o que não importa o que é seu é o seu é a melhor item do mundo família pessoa enfim beleza? vocês viram aí moçada eu tento ser coerente com aquilo que eu prego pra vocês eu fiz a revisão de 300 mil que eu prometi pra vocês na garbosa certo? certamente que sim tá pronta tá rodando moçada você viu foi 60 pau da garbosa então pra você é fácil é nada 60 mil 60 mil se por acaso não gastei com mão de obra eu gastei com peça e a mão de obra tem que pagar do mesmo jeito entendeu? então moçada eu digo pra vocês a garbosa se eu não me engano a tabela FIB dela hoje tá 48 me falaram da Rádio 2001 é isso? quem sabe da tabela FIB de garbosa aí 40 e alguma coisa moçada você sabe se é beirando 50 um negócio assim acho que eu vou tirar um print e coloco nesse momento aí o print da tabela FIB pra você achar beleza? então moçada cuide daquilo que é seu valorize não deixe seu carro cair não não deixe seu carro cair não não deixe chegar naquele ponto deplorável não cuida bem revisa beleza? vocês viram a mineirinha aí os coxinhos do câmbio do motor moçada coxinho tem que ser original tem que ser não tem nenhuma marca não tem se você pôr vai se arrepender vai ficar vibrando pior que o velho entendeu? o coxinho do motor é tão ruim esses que tem pra vender aí que é melhor você deixar um original quebrado que eu botar um desses xinglingão aí beleza? e eu esqueci de mostrar na caminete nós trocamos os braços ciliar moçada e eu trouxe também um braço japonês já tem pra dos bísteres aí também tá? aí vocês vão ver na caminete dos bísteres esses braços combinado? desta maneira moçada tem algum recado pra hoje? diretor eu tenho diretor vocês sabem moçada terça-feira live com a Bardal certo? eu tenho que botar o netinho nos vídeos que eu tô esquecendo diretor me lembra de colocar o netinho nos vídeos diretor certo? ou o netinho ou a garbozinha vou pôr nos vídeos pra vocês acharem eu na feira daquela nossa gincana beleza? então moçada hoje mais um sabadão final de semana fica em casa certinho com todo mundo em casa beleza? então é isso aí e já que estamos encerrando mais um vídeo de sabadão não existe outra maneira de encerrar se não com a mensagem de quem? das gêmeas Oi gente eu tenho uma novidade muito legal pra contar pra vocês o canal do Tio Neto tem 30 mil inscritos e está bombando né Ana Luísa? é sim então não se esquece de dar o seu like se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações o coração desce o mérito Águia Automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser ir aqui e lhe abraço Sous E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.